A CIDADE NO BRASIL De preparação No mundo inteiro cristão se comemora a Páscoa Até no mundo judaico Se começa a Páscoa deles Na sexta passada e vai até sexta que vem Portanto, bilhões de pessoas Relembraram do sacrifício de Jesus Nós fazemos parte da igreja do Senhor Então hoje Se você precisa perdoar alguém, perdoe Se precisa de perdão pessoal, peça Porque o amor de Deus será demonstrado até hoje em nome de Jesus Onde Cruz Se erigiu Nela um dia fugiu Com a emblema de pergola e dor Mas contei com esta luz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, perdoe Sim, meu amor, com a mensagem aqui Tem morrer, eu adoro proclamar Levarei, eu adoro proclamar Levarei, eu adoro proclamar Levarei, eu adoro proclamar O Cordeiro de Deus 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 Levarei, eu adoro proclamar Levarei, eu adoro proclamar Levarei, eu adoro proclamar Qualquer culpa Dela vem, graça e luz Para a divinha ação A divina ação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei, eu tomei minha cruz Até por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Visto bem, vou pescar E com Ele não há Honra a paz de Deus Se eu amo a mensagem Eu morrer Teu amor proclamar Levarei Deus também te abençoe Teu amor proclamar Tu amor proclamar E com dois livros Eu amo o teu amor Eu bouffe Eu amo o teu amor O teu amor Teu amor dele Be Raphael Teu coração As batidas do martelo Cada vez se ouvia mais E o gemido tão bonito Do meu Salvador Muito triste Deitado sobre a madeira Estava sendo pregado Como réu de assassino Meu Jesus foi por trás O glória Suas mãos perdiam sangue E seus pés também furaram O seu rosto tão firmoso Foi cuspido e insultado E a coroa de espíritos Que causou-nos a missão Tudo isso ele sofreu Pra mostrar a salvação As batidas no martelo Cada vez sorriram mais Que o gemido morre triste Do meu salmador Jesus Lutado sobre a bandeira Estava sendo pecado Como o mel que já está sido Meu Jesus foi condenado Sorai Suas mãos grandiam sempre E seus pés também foram O seu rosto tão mimoso Foi mostrido e insultado Minha coroa de espios Que causou tanta aflição Tudo isso ele sofreu Que causou tanta aflição Que causou tanta aflição Aleluia! Não era pra ser repetida essa oração Como um mantra Mas era pra você entender Que você deve dignificar a Deus Reconhecer que Ele é Deus Dizendo Tu estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja estabelecido o reino dEle Aqui nessa noite Seja feita a vontade dEle Mas em um momento da oração Diz Perdoai Nos nossos pecados Peça perdão Seja o que for sentimento Seja o que for sentimento Ação, palavra, atitude Seja o que for Peça perdão Perdoe Deus ter sentido raiva Ter sentido ódio Perdoe Deus ter cometido aquele tipo de pecado Perdoe Deus Tem misericórdia de mim Peça perdão O sangue de Jesus O sangue de Jesus te purifica de todo pecado Não tome a santa ceia sem pedir perdão Peça perdão Peça perdão Eu queria ver a mim Eu queria estar lá Pra falar com aquela gente Do amor que Jesus Trouxe ao mundo carente Eu queria ser O ladrão perdoado Que a mira da morte A vida eterna Me assegurar Eu queria me segurar Eu queria ver ao vivo O sangue quente Descobri a da fronte Daquele homem inocente Eu queria ser O ladrão perdoado Do amor E a mira da morte A vida eterna A vida eterna Foi a segurar Mas eu descobri 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 Nesse meu jardim Eu te senti Virei em cada lado daquela cruz Daquela cruz Virei em Jesus Virei em Tuor Virei em Jesus Virei em Jesus Por que eu Virei em Jesus Como um mar de Deus Qual foi a causa moral? De Jesus Por que Jesus morreu? Porque ele apanhou muito O que foi que ocasionou a morte? Ele era forte Trabalhador Resistente Mas por que ele gritou Está consumado e expirou? Quando ele saiu Daquela Páscoa Última Páscoa Que ele participou aqui na terra A virtude do Espírito Santo Saiu dele E ele começou a receber o teu E o meu Pecado E culminou Na hora da luz do Calvário Que o pecado De todo o mundo Estava sobre ele Portanto você estava Naquela luz A tua história estava lá Pra que você tivesse Vida eterna Ele aniquilou o poder da morte Na morte Eu queria estar lá Pra falar com aquela gente Do amor que Jesus Trouxe ao mundo carente Eu queria ser Um ladrão perdoado Que a beira da morte Da vida eterna Foi assegurado Eu queria ver ao vivo O sangue queio Que escorria da luz Daquele homem inocente Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser O ladrão perdoado Que a beira da morte A vida eterna Foi assegurado Mas eu descobri 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 Eu te senti que eu Estava lá naquela cruz E que Jesus me perdoou E que Jesus me perdoou E que Jesus me perdoou Porque Ele me perdoou E que Jesus me perdoou Aleluia! Pode sentar? Pode sentar? Obrigado. 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 Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre a chorar 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 E foi por você Que Ele mostrou Que Ele mostrou Vê o Mestre a chorar E houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo, e chamando Jesus com grande voz disse Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, feridos de Deus, e oprimido Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz, sobre Ele e pelas Suas pisaduras, fomos sarados Você deve saber De um novo dia Sete horas da manhã O sol brilhará Um vento de paz Sopra segundo Cheio de vida Vida sinto Ressuscitou Dia de glória Céus em terra O vento a mão Ressuscitou Vive pra sempre E se Ele Se Ele Se Ele vive Também vive Se Ele vive Em Seu amor Te Se Ele vive Também vive Em Seu amor Aleluia, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Ressuscitou, vive para sempre. Se Ele vive, também viverei. Vem sua morte no amanhecer. Que lua, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. De pé, igreja. Amém. Amém. Disse Jesus, eu sou a vida. De quem, jamais morrerá. Oh, 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 oh. Disse Jesus, eu sou a vida. De quem, jamais morrerá. Disse Jesus, eu sou a vida. Que querer em mim, jamais morrerá. 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 Eu sou a vida Quem crê em mim Jamais morerá Disse Jesus Eu sou a vida Quem crê em mim Jamais morerá Disse Jesus Eu sou a vida Quem crê em mim Jamais morerá Disse Jesus Eu sou a vida Quem crê em mim Quem crê em mim Jamais morerá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Glória a Deus Pega as suas mãos Que simbolicamente Aquele sangue Seja salpicado Em vossas mãos Símbolo de santidade Senhor, quem entrará No santuário Para te adorar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Nesse símbolo Você seja Santificado, santificada Pelo sangue de Jesus Cristo Que nos purifica Teus pecados estão Perdoados Ofensas Maldades Aleluia Esquecidas Preparados Para que o Espírito de Deus Faça Aquilo que lhe apraz O que for necessário Sobre a tua vida Aleluia Aleluia Santo, 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 santo Aleluia Jamais 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 Em o nome de Jesus Cristo Deixe que o Espírito Santo De Deus Complete a obra Aqui nessa noite Quem declara Que Que o Jesus É o Senhor Absoluto E único Da vida Levante as mãos E glorifique O Senhor Não será em vão Para as nossas vidas Tem muito E muito valor Comece a glorificar O Senhor Glorifiquem a Deus Que é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Há mais ou menos Treze anos atrás Eu acredito Uns treze anos atrás Nós fizemos A representação Do sacrifício Da cruz Lá no Funchal Ou foi no Funchal Ou foi no Mirapuera Acho que foi no Funchal E quem fez O papel de Jesus Foi o pastor Alessandro E ele gritou Está consumado Hoje o filho Fez o papel Sabe? Você olha e vê O quanto Deus Tem abençoado As nossas vidas Quando eu vejo Quando eu vejo Essas crianças Na igreja Quando eu vejo Esses adolescentes Na igreja Quando eu vejo Esses jovens Na igreja Quando eu vejo As famílias Na igreja Quando eu vejo As pessoas De mais idade Na igreja Eu vejo Eu vejo O povo de Deus Uma família Que sairá Daqui hoje Transbordando Na graça Transbordando Na graça E na misericórdia De Deus Nessa noite Sai do teu lugar E abrace Duas pessoas Se você puder Sair do seu lugar Abraça Duas pessoas E diga Eu te amo Em Cristo Jesus Eu vou ver Se eu não vou errar Essa música Faz Faz Muitos anos Que eu não canto Mas ela é muito linda Muitos anos Eu vou lembrar Diz assim É um versículo da Bíblia Como água derramou Derreteu seu coração Sua alma Secou-se Transpassaram-lhe as mãos Diz Que o coração De Jesus Explodiu E a Bíblia diz Profeticamente Que Ia derreter Como cera Vamos cantar Essa música Se eu errar Vocês perdoem Hoje é noite De perdão Vou tentar Vou tentar Obrigado 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 Como água derramou Derreteu seu coração Derreteu seu coração Sua alma Pela nossa eternidade Pela nossa eternidade Começada Amor verdadeiro Sinto a imã da cruz Aquele amor Coração perdido Só por amor Por amor Se pediu Alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Transpassou a sua vida E ele será Se tornou seu coração Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se ele é um nome simples assim, você vai dizer o seu nome. Levante suas mãos, perca a tua cabeça, como se estivesse olhando na cruz, feche teus olhos, diga o teu nome, diga o teu nome, Jesus é Deus. Diga a Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou José Luiz, tem misericórdia de mim, me leve para a vida eterna, hoje em nome de Jesus, os nossos nomes, estão sendo vistos por Deus, no livro da vida, eu profetizo em nome de Jesus, que nesse momento, na onipresença de Deus, ele contemple os nossos nomes, no livro da vida, dizendo, filho meu, filha minha, vocês são meus, Deus, foi por isso, que eu fui até o fim, porque eu te amo, Jesus, te ama, Jesus, nos ama, e o amor de Deus, que excede a todo entendimento, é estabelecido aqui, nessa noite, em nome de Jesus, e o amor de Deus, e o amor de Deus, e o amor de Deus, Deus está aqui, se prepare, abre a tua Bíblia lá em Gênesis, o livro de Gênesis. No capítulo 3, versículos 22 a 24 dizem, Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado o tomado. E havendo lançado fora o homem, pois, querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Uma ordem de Deus, é impossível que seja revogada, ou não seja executada. Deus estabeleceu uma árvore chamada árvore da vida. Tinham outras árvores, mas a árvore da vida era uma árvore especial, que daria a vida eterna. As outras árvores eram para a subsistência humana. Mas a árvore da vida era um alimento para o espírito do homem. E se comendo, e se comendo daquele fruto, se vivia eternamente. E Deus estabeleceu uma ordem. Existe uma árvore da ciência do bem e do mal, que não pode comer, porque se comer, vai morrer. E morte é separação de Deus. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que esteja morto, ou morta, separado de Deus, ou me assistindo pela internet. O espírito está morto. Em determinado momento, aquele casal comeu do fruto da ciência, do bem e do mal. Morreram. Espiritualmente morreram. separados de Deus. Deus vai expulsá-los do paraíso, porque eles não poderiam comer da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado. Portanto, uma ordem de Deus não será revogada. Uma ordem de Deus vai cumprir aquilo para o qual foi proposta. Para qual ou o qual depende do momento. Mas o extraordinário é que lá em João, capítulo 1, a árvore da vida foi ocultada do homem. Não pode comer, não pode viver eternamente. Mas, em João, capítulo 1, há cerca de dois mil anos atrás, diz no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou repetir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. olha para mim, e glorifica o Senhor. Deus que habita na luz inacessível, nem os anjos, nem poderes, nada, jamais alguém o viu. mas, mas, o verbo, que quer dizer ação, palavra, já havia. Quando essa voz ordenava, haja luz, houve luz, haja porção seca, e houve porção seca. terra, produz animais, cada um na sua espécie, e a terra produziu. Mar, rios, produzam, animais, que saiam da sua existência, vieram as baleias, os peixes, de água doce, peixes de água salgada, portanto, a palavra de Deus, quando ordenada, não volta. Verbo quer dizer ação, você tem, substantivo na língua portuguesa, você tem adjetivo na língua portuguesa, mas você tem conjugação verbal, todo o verbo é ação, correr, sorrir, brincar, todo o verbo é ação, mas, e Heráclito, que era um filósofo, mais ou menos, cinco séculos antes de, Jesus Cristo, desenvolveu, filosoficamente, que a palavra verbo, em grego, é uma ideia, ideia, vem antes da ação, primeiro você pensa, e depois você corre, primeiro você pensa, e depois você come, para cada ação, que você vai tomar, primeiro tem a ideia, então ele desenvolveu, que verbo na realidade, é uma ideia, a ideia da ação, portanto, no princípio, Deus, teve, uma ideia, e a partir dessa ideia, desse protótipo, na mente dele, ele fez você, e eu, porque nós somos, a imagem, e semelhança, de Deus, que não tem imagem, e habita na luz, inacessível, mas dizem Colossenses, que esse projeto aí, chamado filho, tudo foi feito, por intermédio dele, e para ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, portanto, no princípio, Deus teve uma ideia, mas para eu fazer, esse corpo para mim, eu quero fazer, semelhantes a ele, então, vou fazer uma terra, para que ele habite, vou fazer os mares, os peixes, as montanhas, a água, separada da porção seca, vou fazer os pássaros, as fontes, os animais, as nuvens, as estrelas, as galáxias, e no sexto dia, ele criou o homem, a sua imagem, e semelhança, e diz crescer, e multiplicar, em determinado momento, lá na frente, eu vou fazer a ideia, se tornar realidade, mas houve um problema, lá no céu, e houve uma rebelião, lá, e o pecado, começou lá, um terço do céu, se rebelou contra Deus, e esse querubim maior, assistia ao lado de Deus, o maior dos querubim, se rebelou contra Deus, quando Deus fez o homem, a sua imagem, houve rebelião, porque esse homem, saído do pó da terra, iria dominar, todas as coisas, sendo a imagem, e semelhança de Deus, e um terço, não aceitou, se rebelou, então, Satanás, desceu, em forma de uma serpente, porque ele não tem corpo, nenhum ser espiritual, tem corpo, nem anjos, nem Deus, nenhum ser espiritual, tem corpo, por isso, Deus teve uma ideia, vou fazer um corpo, para mim, portanto, esses seres celestiais, tinham que habitar, em algum corpo, habitou numa serpente, em forma corporal, de uma serpente, sim, veio, iludiu o primeiro casal, pela mulher, e o pecado, entrou na humanidade, e o pecado, entrando na humanidade, pensou ele, penso eu, acabei com o projeto, Deus não vai mais, fazer o projeto, de nascer o corpo dele, porque agora, toda a humanidade, está debaixo do pecado, e o que nós vamos fazer, um terço, que saiu comigo, vamos habitar, nos corpos deles, porque nós não temos corpo, e aí os demônios, que são anjos decaídos, vieram com tudo, para habitar, nos corpos pecadores, mas são muitos demônios, vai ter que ficar esperando, corpos, para que habitem, mas Deus, não desistiu, de nós, e diz a Bíblia, que Deus, amou o mundo, de tal maneira, que Deus, seu projeto único, seu filho, unigerido, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e aí estabelece-se então, que aquele corpo, que iria nascer, muitos anos depois, que era a ideia, de Deus, em realidade, Deus entregou, para se tornar maldito, então diz né, no princípio, era o verbo, o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele estava no princípio, com Deus, todas as coisas, foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, nele estava a vida, e a vida, era a luz, dos homens, e diz, versículo 10, estava no mundo, o mundo, foi feito por ele, e o mundo, não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus, não receberam, mas, todos, quantos, o receberam, deu-lhes, o poder, de serem feitos, filhos de Deus, aos que creem, no seu nome, os quais, não nasceram, do sangue, nem da vontade, da carne, nem da vontade, do varão, mas, nasceram de novo, em Deus, e o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória, do unigênito, do pai, cheio de graça, e de verdade, agora, o verbo, se fez carne, e dentro, daquela carne, tem sangue, e a Bíblia, diz que o sangue, é a alma do corpo, é a vida, do corpo físico, portanto, foi estabelecido, o pecado, no sangue, simbolicamente, a redenção, teria que vir, pelo sangue, mas, como ter sangue, se não tem corpo, no princípio, era o verbo, o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, e o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, agora, Deus, tem sangue, naquele corpo, e Jesus, faz todo o ministério, dele, e diz assim, lá em João, capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida, vocês não lembraram, do que eu falei, no começo da pregação, eu falei, no começo da pregação, que tinha uma árvore, chamada, árvore da vida, que foi escondida, para que o homem, não tivesse vida mais, vida eterna, só comendo, da árvore da vida, aí Jesus, de repente, fala assim, eu, sou, o pão, da vida, está chegando, o momento, que eu vou ordenar, de novo, para vocês comerem, e vocês, vão poder comer, de novo, da vida, vossos pais, disse ele, para o povo, comeram o manado, deserto, mas morreram, aquilo não era pão, espiritual, eu, sou o pão, que desce do céu, para que, o que dele comer, nunca mais morra, eu, sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém comer, desse pão, viverá, para sempre, e o pão, que eu der, é a minha carne, e eu darei, pela vida, do mundo, do mundo, você sabe, o que simboliza, quando você, pegar o pão, para comer, nessa noite, você, estará, comendo algo, substituto, da árvore, da vida, falava, os judeus, como, nos pode, esse dar a sua carne, nós não somos canibais, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade, vos digo, que se não, comer, a carne, do filho do homem, e não, beber, do seu sangue, não, tereis, vida, em vós mesmos, repito, toda, ordem, de Deus, não volta, e não é, revogada, ou, come da carne, e bebe do sangue, ou, vai continuar, sem, vida, quem, come a minha carne, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu, o ressuscitarei, no último dia, porque, a minha carne, verdadeiramente, é comida, e o meu sangue, verdadeiramente, é bebida, quem, come a minha carne, e bebe o meu sangue, e permanece em mim, e eu nele, assim, como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo, pelo Pai, e assim, quem de mim, se alimenta, também viverá, por mim, eu, sou o pão, que desceu do céu, eu, primeiro, Coríntios, vamos, obreiros, lá para a mesa, por favor, Deus, estabeleceu, algo que substituísse, a árvore da vida, Jesus, viveu, mais ou menos, 33 anos, nesta terra, e por 33 vezes, ele participou, da festa, da Páscoa, mas, na última participação dele, na festa, da Páscoa, ele vai, estabelecer, uma ordem, uma ordenança, então, Paulo, está dizendo assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 3, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, traz o pão para mim, ele vai dar uma ordem, e essa ordem, não pode ser revogada, Jesus tomou o pão, por isso, que esse momento, é chamado, Santa Ceia, tem igrejas cristãs, que só dão a hóstia, qual a autoridade, que um líder cristão, tem, de tirar o fruto da vida, da Santa Ceia, isso aqui, estabelece a vida eterna, porque na hora, que vocês participarem, da Santa Ceia, vocês tiveram acesso, sua vida eterna, de novo, sendo que a árvore da vida, só vai aparecer, lá em Apocalipse, novamente, Deus estabelece, a vida eterna, para todo aquele, que crê, de repente, Jesus está participando, da festa de Páscoa, e ele tomou o pão, e ficou de pé, e aí, o verbo, que se fez carne, que é Deus, disse, este, é o meu corpo, que é dado, por vós, nós lemos lá, quem não comer, da minha carne, não tem parte comigo, pensaram, os incultos, que Jesus estava falando, sobre canibalismo, Jesus estava falando, que o verbo, o protótipo, a causa de tudo, tudo foi feito, por ele, para ele, se entregou, sendo em forma, de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas tomou a forma, de servo, e foi até a morte, até a cruz, estabeleceu, de novo, a vida, nesse ato físico, quando você pegar, esse pão, na tua mão, lembre-se, você está se alimentando, da carne de Jesus Cristo, disse, portanto, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai, e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso, em memória de mim, não é que o corpo de Jesus, está no pão, como diz alguns cristãos, o pão, simboliza, o corpo de Jesus Cristo, entenderam? Ele foi partindo o pão, Obrigado, 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 eu vou só partir, essa vez, traz só o pratinho, para eu colocar o pão, traz o cálice, para mim, vocês, sairão daqui, com a vida eterna, estabelecida, gente, a morte, acabou para vocês, depois, ele tomou o cálice, e disse, este cálice, é o novo testamento, estou fazendo, uma nova forma, no meu sangue, fazer isso, todas as vezes, que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes, que comerdes, este pão, ordem de Jesus Cristo, ninguém pode, só comer o pão, todas as vezes, que comerdes, este pão, e beberdes, este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha, fiquem de pé, somos de vidas, começa a distribuir o pão, você vai segurar o pão, e vai comer, a hora que eu der a ordem, e a Bíblia diz, que isso é uma ordenança, quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, portanto, se tem algum pecado, se tem alguma mágoa, se tem alguma ofensa, se tem algo, você peça perdão, porque não pode, tomar a santa ceia, indignamente, a partir do momento, que Jesus estabelece, uma ordem, ela vira, a santa ceia, tomar indignamente, não é porque você cometeu algum pecado, você cometeu um pecado, pede perdão, tomar indignamente, é tomar sem crer, creia, que espiritualmente, você está pegando um símbolo, da carne, de Jesus Cristo, R ver nóis, não torna, você o Senhor, está dando. amém, se tem alguma coisa, ou o Senhor, não torna. o Senhor, o Senhor, o Senhor, ou o Senhor. O Senhor, o Senhor, Pai, os perdoa Eu ouvi dizer Por sua dor fui responsável Porque na verdade O débito era meu Como pôde ser o inocente morrer Se a vida errada era minha Porque o seu corpo foi partido Deviam ser minhas mãos Como os travos Deviam ser, deviam ser meus velhos Como os travos Deviam ser, deviam ser Meu lado, a carne e o meu coração Quebrantado Deviam ser minhas mãos Deviam ser meus pés Sobre a rua de cruz As vezes me sinto Tentada acreditar Merecedora de sua graça Me acostumando Com tudo Com tudo que ouvi Deviam ser, deviam ser Deviam ser, deviam ser meus velhos 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 Sobre a rua de cruz Eu, deviam ser meus velhos Eu, deviam ser meus velhos Eu, deviam ser, deviam ser Se a vida errada Se a vida errada Era minha Se a vida errada Porque o seu corpo foi partido Deviam ser meus velhos Deviam ser, deviam ser meus velhos Deviam ser, deviam ser Meu lado, a carne e meu coração shattered Deviam ser meus velhos Minhas mãos, deviam ser Deviam ser carried Meu pé Sobre a rua de grãos Às vezes me sinto Tentado a acreditar Merecedora de sua graça Me acostumando Com tudo que ouvi Tentando esquecer Que o lugar era bem Mas olho pra tudo E ex-me Jesus Pois é meu de amor Eu não tenho coração Eu devia ser minha ação Com os travos Deviam ser Deviam ser meus pés Com os travos Deviam ser Deviam ser meu lado Meu coração Deviam ser meu lado Deviam ser minhas mãos Deviam ser meus pés Deviam ser minhas mãos Como os travos Deviam ser rádio Deviam ser meu lado Deviam ser minhas mãos Deviam ser meu lado projected Deviam ser meu lado Seus preciosos pés Ele acende a fé Ele acende a fé Sobre a rua de cruz Hoje vai ter cura Hoje vai ter resposta Hoje vai ter bênção Hoje vai ter promessa O inferno é derrotado sobre a tua vida Sobre o teu lar Porque por vocês estarem com esse pão na mão E participando da santa ceia Vocês estabeleceram a vida eterna Jesus levantou Na festa de Páscoa Páscoa quer dizer Pessar Que é Passou por cima O anjo da morte Quando Deus estabeleceu Que os primogênitos do Egito Iriam morrer Mandou que o povo de Israel Pusesse nos umbrais das portas O sangue do cordeiro E quando o anjo da morte Viesse A porta que tivesse o sangue do cordeiro O anjo da morte Passaria por cima O que te santifica é o sangue O que te salva é o sangue Mas não tinha como Deus estabelecer sangue sem corpo Por isso Por isso a carne A carne das vítimas Que eram os cordeiros Eram comidas Eram comidas pelos sumos sacerdotes E pelos sacerdotes Num símbolo Você está comendo espiritualmente Simbolicamente Do corpo de Jesus Onde a morte Foi tirada Da tua Ou seja O rompimento Entre o teu Espírito e Deus Acabou Você está ligado em Deus Ele de repente Levantou Pegou o pão E disse Esse é o meu corpo Que eu reparto por vós Comei dele todos Em nome de Jesus Comei dele todos Semelhantemente Ele tomou o cálice E disse Esse é o meu sangue Que é dado por vós Eu estabeleço a árvore da vida Num outro projeto Todas as vezes que beber Lembrares do meu sacrifício Por vós Lembrem Se o céu se abrisse agora Vocês subiriam Porque vocês Estão debaixo De uma ordem De Deus Quem não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo Quando vocês pegarem O cálice na mão Não bebam Até que eu mande E a tua bênção A tua vitória A tua cura Será estabelecida No final desse culto Em nome de Jesus Distribua por favor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as vezes que beberes Lembrais Do meu sacrifício Ou seja Eu já encerrei Tua maldição Eu já encerrei Eu já encerrei Eu já encerrei A tua perda Eu já encerrei Eu já encerrei Eu já encerrei Eu já estabeleci a vida Eu já estabeleci a vitória Eu já estabeleci a paz Eu já estabeleci a alegria Bebei dele todos Em nome de Jesus Cristo Vocês estão cheios Do Espírito Santo De Deus Vocês estão Purificados Aleluia Vocês não tiveram acesso A árvore da vida Mas tiveram acesso A carne E ao sangue Do Cordeiro Então Comeram Da vida Eterna Traga uma Santa Ceia Para os Levitas Pão E fruto da vida Cante Para os Levitas Que só cantam Para ti E agora você canta Para eles Jesus Cristo Eu te amo 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 Jesus Cristo, eu te adoro Cristo Eu te adoro Jesus disse, esse é o meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes Que comerdes Lembrais do meu sacrifício Por vós Comei dele Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Semelhantemente como o cálice disse Esse é o meu sangue Que é dado por vós Todas as vezes que beberes Lembrais do meu sacrifício por vós Bebei dele em nome de Jesus Só Jesus É o rei dos reis E também o meu Senhor Ele é o Deus forte Ele é o grande eu sou Sua força é ilimitada Fez os céus a terra e o mar O veremos, o velhão E assim vamos cantar Aleluia, aleluia 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 Amém. 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 Se tiver alguém aqui que não participou da ceia e queira participar da ceia, você não precisa ceder a essa igreja, você precisa crer em Jesus. Me interessa entrar aqui uma prostituta e se arrepender dos seus pecados e amar ao Senhor Jesus e declarar que Ele é o Senhor da vida dela. Jesus não deixou-lhe da ceia nem para Judas e Judas era ladrão da oferta. Jesus propositalmente deu para Judas, recolheu a oferta e Judas roubava e Jesus não deixou-lhe da ceia. Nenhum pastor pode impedir ninguém de tomar ceia. Cada um examine-se a si mesmo. Tomar indignamente é tomar de qualquer maneira, mas se você crer que o sangue de Jesus purifica, você pode participar. Se você quiser participar da ceia e não participou, você vai chegar para os meus obrilhos e vai participar. Eu quero que as famílias fiquem juntas. Pai, mãe, filhos, eu quero vocês juntos. Quem não tem família aqui, a junta com o outro. Aí vocês formam uma família. As famílias que estão reunidas, levante o braço para saber o pai, o pai ou a mãe. Só para eu ver. O pai ou a mãe, se não tem o pai, é a mãe que vai levantar. Vamos fazer o seguinte. Meus obreiros, presbíteros. Onde é esse pessoal aí para mim? Vocês vão ungir o pai. Se não tem o pai, vai ungir a mãe. Se não tem pai ou mãe aqui, unja a pessoa. Vocês vão ter que ficar com a mão erguida quando eles passarem. Não, quando eles passarem, para eles saberem. Eu estou declarando. Você diga assim, eu recebo. Estou profetizando. Você diz, eu recebo. Nenhum jovem, nenhum filho ou nenhuma filha da tua família vai se perder. Nenhum filho ou filha da tua família vai se drogar. Nenhuma praga desse mundo vai chegar nos teus filhos. Nenhum demônio vai separar a família que está estabelecida aqui. Amém. Glória a Deus. Vocês têm que ir. Cadê o Anderson e cadê o Lucas e o André? Estão ali? Aqui. É assim. É para estabelecer autoridade. Entenderam? Autoridade sobre as famílias. Vocês vão receber essa autoridade. De tal maneira que quando saímos daqui hoje. Nenhum demônio desavisado vai ter a possibilidade de entrar dentro do teu lar. Comece a ungir. Quem já foi ungido por um não precisa ser ungido por outro. Vão ungindo. Ah, eu vou mais ganhar. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro, que no Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Ao mais que a neve Ao mais que a neve Siga-se em sangue lavada Mais ao mais que a neve Prove-se em nossa coroa Que Jesus é o nosso portão Ó, tão profundas as sagas Que nos provam o que é feliz e amor Eis nessas sagas do pesado Para o maior pecador Deus, que mais aos que a neve O teu sangue nos coloca, Senhor Ao mais que a neve Ao mais que a neve Siga-se em sangue lavada Mais ao mais que a neve Se nós a te confessarmos E seguirmos na tua luz Todos somente perdoados Purificas também a Jesus Sim, eu me tomo tentado Que maravilha de amor Pois que mais ao que a neve O teu sangue nos coloca, Senhor Ao mais que a neve Ao mais que a neve Ao mais que a neve Se deixe o sangue lavado Mais ao mais que a neve Ao mais que a neve Quero que cada pai Cada mãe Cada filho Comece a se beijar A se abraçar A dizer Eu te amo Eu te amo Diga Me perdoe qualquer coisa Me perdoe se eu te ofendi Mas eu te amo Eu te amo Abraços Abraços Filhos Beijos Beijos Seus filhos Beijos Su esposa E seu esposo Beijos Irmãos Irmãs Aleluia Diga assim ó Me perdoe de qualquer ofensa, diga Me perdoe, me perdoe Me perdoe se eu te vi sofrer Sofrer em alguma coisa, me perdoe Vou lutar pra te fazer feliz Vou lutar pra te fazer feliz Você é uma bênção ao teu mar Mais uma vez, ó, o mar está bem O mar está bem Mais uma vez, ó, o mar está bem Se você for o meu mar Mais uma vez, ó, o mar está bem E você é uma bênção, ó, o mar está bem E você é uma bênção, ó, o mar está bem Aleluia Glória a Deus Eu posso dizer que Como eu fui criado sem meu pai Hoje eu estou dentro dessa família aqui Né, ter, olhar hoje ao meu lado Uma esposa Os meus filhos Então toda maldição Está quebrada Foi quebrada Daqui pra frente Na minha descendência É só vitória A minha geração A minha geração está mudada Porque o sangue de Jesus Me purificou dos meus pecados Me transformou Me capacitou E hoje eu sei Que o meu legado Ele vai ser próspero Ele vai ter paz Ele vai ter alegria Então eu queria dizer pra você Que entrou nessa noite aqui Se você está sem seu pai Se você está sem a sua mãe Você está numa família maior Você faz parte de algo maior E se aparentemente a sua vida É uma derrota Você assume hoje essa palavra E você também transforma a sua geração Você transforma a sua vida Você transforma a sua posteridade E bendito serão O fruto do seu ventre Bendito serão Bendito será a sua casa Bendito será O lugar onde você pisar os seus pés Colocar a sua mão Então eu só tenho a dizer assim Que Isso aqui é a minha história Isso É a minha história Estar aqui hoje É a marca da minha história É a marca da mudança Da minha história É a marca da mudança Da nossa história Amém? Nós fazemos parte De algo maior Em nome de Jesus Amém Eita Deus Chamar minhas filhas Sara, Rebeca Minha filha de criação Cheza É pra abraçar Meu filho Meu filho Ah, minha Deus Cadê o Wanderson? Vem aqui também Eu sei Abraça também Quanto que eu te aguento Quem mais? Vocês são todos Filhos Não Cadê? Não O David já quer ir Está onde? Estamos aonde? Estamos atrás Não quer vir abraçar o vovô Então Está certo Cadê David? Estou tocando bateria Não quer abraçar o vovô Então Não é a Sara Pra abraçar O Jesus aí Já comecei a chorar Ali a hora Que eu rir Quem era o Jesus Mas eu amo todos vocês Vocês são meus filhos Na fé Então Estamos saindo daqui Debaixo de bênção Debaixo de promessa Porque Hoje é domingo Jesus morreu Na sexta No sábado A esperança Murchou Mas no domingo Jesus ressuscitou Então Nesta palavra Da ressurreição Que hoje é estabelecida aqui Eu profetizo Ressuscitar Ressuscitar Os teus sonhos Teus projetos Tua história Tua família Ressuscitou tudo Na tua vida Agora para a bênção Digam Eu recebo Em nome de Jesus Temos cinco minutos Para ofertarmos Vamos ofertar O nosso melhor Não ouvi Já beijaram Eu Pode ir Então Então Domingo que vem Grite assim Domingo que vem Tem batismo Então Domingo que vem Às seis horas Eu estarei dando Um curso O culto Começa às sete Que horas Eu estarei aqui Seis horas E aí eu dou um curso De uma hora Você vai entender Direitinho Mas Batismo é ordem Não é um pedido É uma ordem De Jesus Quem crer E for batizado Meu pai Era católico Congregado Mariano Tradicional Minha família Era tradicionalíssima Católica E quando meu pai Se converteu A minha mãe Tinha ódio De crente Quando eu nasci Minha mãe Me levou escondido Para batizar Na igreja católica Porque Segundo a igreja Católica Batismo É sacramento De criança Batismo De criança É o seguinte Se você não batizar Criança Ela é pagã Eu não sei Onde eles viram isso Mas enfim Eles introduziram isso Batismo É para quem Crer Quem crer E for batizado Será salvo Quando eu entrei Na universidade Metodista De teologia Em 1979 Que grande parte Não era nem nascida Eu fui perguntar Para o reitor Da universidade Aonde que eles Se basearam Para batizar Crianças Porque eu pensei Que fosse na bíblia Mas ele disse Olha Procure na biblioteca Sobre o didaquê Didaquê São regras Que foram achadas Anônimas São apócrifos E que lá dizia Então Sobre outros assuntos A mudança Do ritual Litúrgico Sobre o batismo Tem 18 regras Você pode pesquisar E a partir daí Vem se mudando E o batismo Ao invés de ser Como a bíblia diz Em atos 2 Atos 8 Atos 9 Atos 10 Atos 19 Atos 22 Que seria Para quem cresce Em nome de Jesus Foi mudado Para aspersão E não por imersão E Nos títulos de Deus Que estão Em Mateus 28 19 E de fazer discípulos Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Mas pastor Quem é batizado Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Não tem salvação Lógico que tem salvação A fórmula batismal Não é salvívica Não é que eu vou pegar Para um irmão presbiteriano Ou um irmão metodista E dizer Agora você vai ter que batizar Porque você foi batizado Quando era criança Porque na questão Dos presbiterianos E dos metodistas Eles fazem profissão de fé E eles não creem Que o batismo é sacramento E sim a profissão de fé No caso do catolicismo Eles creem que o batismo É sacramento E aí é um grande erro Um equívoco As crianças Das tais É o reino dos céus Criança não precisa De nada Para ser salva Porque ela não tem Pecado Na sua mente Portanto Quem não se tornar Como uma criança Não entra E nem vê O reino dos céus Para se batizar Tem que ter consciência Pode ter nove Dez anos Tem que ter consciência Portanto Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado É ordem Domingo que vem Às seis horas Estou dando curso E às sete Começa o culto E vão para o batismo Está certo? Diga assim Amanhã Amanhã é inaugurada Ação de Alphaville Quem puder Esteja conosco Às vinte e trinta horas A igreja de Alphaville Tem metade Desse salão E um Dois terços Do comprimento Ela tem nove Por dezesseis É mais ou menos Dessa cadeira Metade da igreja Mas está lindinha A igreja Tão chuchu Tão doce E Deus se alegrou Contudo Eu agradeço A todos Amanhã Então Vamos ofertar A quem diz Mudismo A quem pacto Pacto Eu já pedi Para colocar Os gasofilassos Mais para lá Vanderson Pega gasofilassos Põe mais para lá Mais Aí Esse também Então A quem diz Mudismo A quem oferta Oferta A quem pacto Pacto Entenderam? Tem a maquininha Ela traz Só Deus sabe O quanto aumentou Nossa despesa Mas eu não tenho medo Porque Deus Empurrou Nossas costas Senhor Abençoe a todos Nas suas ofertas Dízimos e pactos Prospera Porque nessa igreja Não vai ter desempregado Os empresários Vão prosperar Os que prestam Serviço Vão prosperar O que depende De venda Vai prosperar A todos Doutores Advogados Médicos Seja lá o que for Prospere a todos E toda a igreja Diga Eu recebo A minha bênção Em nome de Jesus Aonde lá Seguinte igreja Uma salva de palmas Para Simone Que ensaiou a peça Simone Fique de pé Cadê a Simone? Aí Salva de palmas Para ela Senta Agradecer O Vander Se a Cheza E a Bruna Bruna Fique de pé Está lá atrás O Vander Você fica de pé É esse cara Senta Uma salva de palmas Chega Diga sim Por quê? Eles trouxeram Chocolate Para as crianças É só ir buscar lá atrás Corre Corre Só as crianças Tem chocolate Para as crianças Vão em paz Que o Senhor Acabem ao redor de vocês Que o Espírito Santo De Deus Traz mais Para a vida A tua senha Que vocês Podem chegar em casa E possam dizer Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus E quem quer me amar Quem quer me amar Como Jesus Cristo Quem quer me amar Como é o Senhor Quem quer me amar Como Jesus Cristo, venha ver, Senhor E ninguém me quer Como Jesus Cristo, ninguém me quer Como o meu Senhor, ninguém me quer Como Jesus Cristo, ninguém me quer Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso?